1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10, um pequeno bote. 10, 9, 8 indiozinhos, 7, 6, 5 indiozinhos, 4, 3, 2 indiozinhos, 1, um pequeno bote. E a navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do indiozinho quase quase virou, quase quase virou. A navegando pelo equivalente, ele vai pescar e vai caçar. Usar de flecha de verdade e o rio do copar. 1, 2, 3 indiozinhos, 4 indiozinhos, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10, um pequeno bote. 10, 9, 8 indiozinhos, 7, 6, 5 indiozinhos, 4, 2, 2 indiozinhos, 1, um pequeno bote. E a navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou.